Para mim, que sou prefeito, é uma satisfação muito grande encontrar uma empresa que olhe pelo lado social, uma cidade que precisa ser olhada pelo lado social. As pessoas, as crianças, não tem criança aqui que nunca viu o que é um cinema, não sabe o que é um cinema. Quando eu vejo lá na praça montada aquilo tudo, fica deslumbrado. O projeto Cinema na Praça é uma forma de levar o cinema nacional para a população de seropédica e que mora num local que não tem nenhum cinema. Muitas pessoas aqui nunca foram ao cinema. Então é uma forma de levar o lazer, mostrar a cultura nacional para essa população de seropédica. Inicialmente era um projeto para 15 praças. Ele teve início em dezembro de 2006 e vai até julho de 2007, com 38 exibições. Então é uma parceria muito importante para a cidade e eu acho que a gente tem que abraçar isso aí com todo carinho, com todo respeito e somar na cultura, porque é o que a gente precisa, é encaixar a cultura nessa juventude. Porque só assim nós vamos conseguir diminuir a violência e buscar um entendimento social muito maior. É óbvio que a primeira marca dele é elevar o lazer, elevar o divertimento, elevar o entrosamento, a inclusão social. Mas para nós também tem essa visão do debate, de você ajudar a elevar o nível de consciência das pessoas. Então a gente vai aos bairros e através de pesquisa com a própria comunidade, a gente vê qual é o tipo de filme que quer. Sempre filme nacional. Às vezes um filme infantil, às vezes um filme mais sério. Isso nessa primeira fase, porque a segunda fase a gente pretende colocar alguns filmes seguidos de debates. Até para a pessoa, depois de passar o momento de lazer, fazer alguma reflexão sobre o que foi apresentado ali na tela do cinema. Sem nem se lembrar que eu exijo para te ajudar. Quantas crianças, quantos jovens, quantos adultos não tiveram a oportunidade de conhecer um cinema e ver a cultura, porque cinema é cultura, é isso que a gente precisa. Então eu vejo uma importância fundamental. Música Música Música